O Ricardo Stephan Tenho a certeza que não vais resistir Atende o telefone que eu não posso esperar Hoje eu te quero dar tudo o que tenho para dar Ai não me deixes à espera que eu vou enlouquecer Pois desta noite não passa e nós vamos fazer Vamos fazer toda a noite Vamos fazer toda a noite Vamos lá É a moda do Parará Já fui comprar uma flor e um champanhe para nós Vamos viver uma noite de prazer Quero que vistas para mim Aquele vestido de skin Quando te vi passar pela primeira vez Atende o telefone que eu não posso esperar Hoje eu te quero dar tudo o que tenho para dar Ai não me deixes à espera que eu vou enlouquecer Pois desta noite não passa e nós vamos fazer Pá-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para- Atende o telefone que eu não posso esperar Hoje eu te quero dar tudo o que tenho para dar Ai não me deixes à espera que eu vou enlouquecer Pois desta noite não passa e nós vamos fazer Paparara, 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 paparara Vamos fazer toda a noite Paparara, 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 paparara Vamos fazer toda a noite Paparara, 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 paparara Já está! Obrigado Ricardo, Ricardo Stephan